O time Alpha sobrevoa a área da floresta situada a noroeste de Raccoon City, onde procuramos pelo helicóptero dos nossos compatriotas, a equipe brava, e desapareceu durante a sua missão. E aí, Chris, tá vendo algo? Ainda não, Brad. O helicóptero da equipe brava estava totalmente abandonado. A não ser pelo corpo do Kevin. Meu Deus! Nós continuamos a busca pelos outros membros. Mas essa busca virou um pesadelo. Nós continuamos a controle da clair ocupação. Ah! Vem, levanta! Aí, Brad! Onde é que ele está indo? Três, aqui! Droga! Tá legal, galera. Pra mansão! Só restam três membros dos STARS agora. Capitão Wesker, Jill e eu. Nós não sabemos onde está o Barry. Tá todo mundo bem? Mas e o Barry? Cadê o Barry? Ele... Não. O que foi isso? Eu vou dar uma olhada por aí. Certo. Jill e eu vamos ficar e proteger essa área. Chris? O que? Tome cuidado. Eu vou ficar bem. Tome cuidado. 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 Tchau, tchau.